O Rabiris derrubou o batalho, defendeu o Eduardo! O Rabiris bateu, houve o desvio no bumbum do Bruno Alves, quase que mata o goleiro de Portugal, quase, 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 quase o Brasil marca. Esse canto tem que é o Brasil, por pouco o Brasil não marca. E vem o Escandinha, Michael Magra cobrando o Escandinha aqui no centro direito de campo, 0x0, 0x0, 0x0 também para Portugal, vai Michael. Michael vai levantar, levantou, afasta a jogatinha da NIC, defesa do Eduardo, e vem Cristiano Ronaldo, a bola sai o lateral. Alguém estava falando algo? Diga, Vanderlei! Não, não estávamos, mas sem dúvida. Olha o cruzamento, Cristiano pediu, chegou o João, agora ele falhou, chegou o Dani, batou, defendeu! Júlio César, na dividida com o Dani, Júlio César estava tanto, foi para a dividida. A primeira falha do Juan na Copa, por pouco, Vanderlei! Errou o Juan na saída, ótima participação do Júlio César, saída arrojada, saiu no momento certo. 4 de 1 minuto a mais, cada contusão do Júlio César, no instante do lance com o Dani Alves, já vai agora, vamos a 51, ele já vai para o centro do gravado, levanta os braços do árbitro! O Brasil é primeiro no grupo e agora vai, e muita vai, muitas vaias, zero para o Brasil, zero para a seleção de Portugal!